Olá, sábado no Santuário, muito bom dia para você, irmão Alain, um abraço forte, firme aí, viu, no seu trabalho. E você telespectador também, a nossa saudação muito fraterna para você, estamos celebrando 50 anos dos subsídios litúrgicos Deus Conosco. Agradecendo a Deus por tantas comunidades e pessoas que já se beneficiaram deste subsídio litúrgico Deus Conosco nas celebrações da sua comunidade e também agradecendo a Deus a todos os que fizeram com que este subsídio acontecesse dentro desta história deste Juvenil aos 50 anos. E o assunto da liturgia que estamos conversando com você, um pequeno bate-papo, digamos assim, um cafezinho que tomamos juntos tratando deste assunto dos subsídios litúrgicos, a liturgia. E hoje queremos conversar com você o que é que trata a liturgia, o que é que ela nos faz celebrar. A liturgia me faz mergulhar no mistério da presença salvífica de Deus, na presença amorosa de Deus, na presença do Deus de misericórdia que vem ao nosso encontro. Até já lembrando para você, por que é que pedimos perdão logo no começo da missa? Um dos grandes sentidos que nós pedimos perdão no início da missa, primeiro, para lembrarmos as muitas misericórdias do Senhor para conosco, mas também para nos lembrar de que nós estamos reunidos como igreja, como família, já vimos, como povo de Deus, para celebrar a presença misteriosa do Senhor junto de nós. E para perceber esta presença misteriosa do Senhor, a palavra que diz aí é mistagogia, celebrar o mistério da presença do Senhor entre nós. O nosso coração tem que estar preparado para acolher isto. Como a gente não vai numa festa e participa de qualquer modo, de qualquer jeito, assim a liturgia, esta festa do encontro com o Senhor, então a gente tem que estar preparado. E por isso o ato penitencial logo na missa, mas o que estamos lembrando é exatamente isto. A liturgia é a celebração do mistério da presença de Deus. Na Eucaristia, claro, a presença viva e real de Jesus, isto é meu corpo, isto é meu sangue, mas também lá na sua comunidade, quando você se reúne para celebrar a palavra de Deus. Isto também é importante, é o mesmo mistério que você celebra junto com a sua comunidade para descobrir, então, a presença amorosa e misericordiosa do Senhor na palavra dele para a sua comunidade. A palavra se torna comunicação de Deus, se torna viva, porque você escuta esta palavra e traz esta palavra para dentro do seu coração. Então, celebrar o mistério da presença de Deus. É com isto que lida a liturgia. Ela lida com o mistério da presença de Deus, presença amorosa, presença salvífica, tanto na Eucaristia, como na celebração da palavra, que é muito importante também na comunidade. Isto é o que queríamos conversar com você hoje, o nosso cafezinho sobre a liturgia. Abraço grande, fique com Deus.